Galera, pra quem não conhece, esse daqui é o Elton Rato, jogador do Atlético Goianiense. No ano de 2020, o Atlético Goianiense contratou o Elton Rato por míseros 10 mil reais. Sério, alguém já tinha visto um jogador que vale 10 mil reais? O cara vale um Celta, pô. E aí hoje, aos 30 anos de idade, o atacante, depois de uma boa passagem pelo Atlético Goianiense, foi vendido por 5 milhões de reais ao São Paulo. Meu amigo, o cara passou de 10 mil pra 5 milhões, é igual o preço do Kinder Ovo, quando ele tava custando um real e no ano seguinte custava 10. Mas com certeza foi muito merecido, até porque o Elton Rato joga demais.